Outra questão, com o fisco, os valores que quase chegam a 45%, se você considerar 27% do imposto de renda e do INSS chegando a quase 15%, 43% é uma monta muito alta que a gente tem que ter cuidado. Transição em pedágio, transição é algo fundamental. Poxa, eu quero pagar? Me deixa pagar 5 anos. Eu pago 5 anos, nem que seja integralmente, 7 anos, mas me deixa aposentar com integralidade e paridade porque eu pertenço aos quadros antes de 2003. Então, essa é a discussão que é de grande valia para que a gente possa avançar com responsabilidade, porque eu digo para vocês, a não ser que tenha um hecatombo, algum problema muito grave, o governo vai jogar todas as suas forças para quem prove a reforma da Previdência. Para que a própria reforma da Previdência? E aí a gente tem que fazer uma discussão de qualidade de representatividade, porque eu respeito a todas as posições, mas que fique bem claro que cada representante, ele está naquele momento fazendo a defesa das suas convicções e do seu público, e não por outros interesses, como geralmente costuma acontecer. Então, a gente faz esse alerta, eu acredito que a gente tem que passar por uma reforma bancária, eu já vi aqui o Juliano falar das dívidas que estão amortizadas, dos grandes devedores, é bem verdade, mas 30% consegue recuperar, lucros e dividendos, taxas bancárias, que o relator avançou, inclusive, e ia aumentar a porcentagem das instituições bancárias. Hoje nós temos cinco bancos que tomam conta do nosso país e do nosso dinheiro em forma de agiotagem legal, são agiotas de luxo, e eu faço aqui, dou um exemplo muito claro, se eu coloco 500, já falei isso, se eu coloco 500 reais, 500 reais na poupança, na maior poupança no banco, a gente tira depois de 10 anos, 910 reais, 910. Se a gente coloca 500 reais na instituição bancária, nos juros bancários, no cheque especial, a gente vai, sabe quanto que vai ter que pagar após 10 anos? Mais de 47 milhões de reais. É discrepante, é ultrajante, é uma sacanagem, perdão da palavra. Essas são as atenções que a gente precisa ter. E entendendo, naquela época da Comissão de Constituição e Justiça, que eu prefiro o protagonismo, porque eu sei que a história vai me reservar um bom lugar, do que propriamente deixar de participar de algo tão relevante que é a Comissão Especial. Já que é para entrar na confusão, me coloque no olho do furacão. E a gente tem avançado das cinco emendas, mas a gente queria deixar e alertar a respeito desses índices, desses números e do cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Quem conhece, me conhece, sabe que a gente luta, sem sombra e dúvidas, por categorias, pelo que nós achamos que é razoável, justo. E é isso que a gente vai continuar a fazer na Câmara Federal. Qualquer dúvida, sugestão, encaminhe para o nosso escritório, encaminhe para a nossa rede social. Então...